O Goianão 2020 fez uma pausa lá em março, e agora em janeiro de 2021, ele volta de onde parou. E logo de cara, já tem clássico na tela da TV Anhanguera. Goiás e Atlético, direto do estádio da Serrinha. Hoje, depois de A Força do Querer, a gente torce junto, aqui na TV Anhanguera. A Força do Querer.